Olá, tudo bem? Eu sou o Willian Tigre, tenho 18 anos, sou meio atacante, moro no Vale do Paraíso, atualmente jogando pelo Barcelona de Vilhena. E desde já já agradecer ao Claudio, que acredita em mim, está me apoiando. Eu sou muito grato a ele por tudo que está fazendo por mim. E também já agradecer ao presidente do clube, o Sr. Zé Luiz. Muito obrigado, Sr. Zé, por acreditar nos meus trabalhos, confiar em mim nessa temporada em 2020. E estou aqui treinando na quarentena, focado, estou feliz, treinando muita intensidade. E só agradecer a todos que torcem por mim. E aqueles que não torcem também, agradecer a eles que incentivaram mais para mim. É isso aí, muito obrigado a todos.